Olha aí, atenção, hein? Quem precisou pegar medicamentos no caso e hoje está reclamando de problema no sistema de liberação, meu amigo. Como se não bastasse, né? O repórter Leonardo Barreto está ao vivo no local e vai nos contar esse probleminha. Leonardo, muito boa tarde pra você. Afinal de contas, tem justificativa para tal? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o problema é causado por uma deficiência no sistema que libera os medicamentos. Eu vou mostrar pra você, pedir pro Miro me acompanhar aqui, qual é a situação neste momento aqui no Centro de Atenção à Saúde de Aracaju. Licença. Ó, a situação é essa. Muita gente, pessoas que saíram aí do interior do estado, aqui da capital, idosos, pessoas que já enfrentam aí problemas relacionados à saúde e ainda tem que lidar com essa demora aqui. Tem gente que chegou aqui logo no começo da manhã e até o momento nada foi feito, nada foi resolvido. Eu vou falar aqui com o senhor. O senhor já conseguiu pegar o medicamento? Consegui. Chegou aqui que horas? Cheguei um ano, meio dia. O atendimento dele já foi mais rápido. A senhora chegou que horas aqui? Cheguei nove e meia. Nove e meia da manhã. Já passa de uma hora da tarde e ainda está aqui? É, tem mais de cem pessoas ainda. Qual a senha da senhora? A minha é 154, está em 50 e pouco. Aí, uma situação realmente bastante complicada, Tiago. Muita gente que além do problema de saúde, ainda tem que lidar aí com a demora. Eu vou conversar agora com o Alex Carvalho, que é assessor de... André Carvalho, perdão. André Carvalho, que é assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde. André, já foi tomada alguma providência aí para resolver essa situação? Boa tarde a todos. Com certeza, né? A primeira medida que nós tomamos foi entrar em contato com a coordenação do Sistema Oros, que fica no Ministério da Saúde, porque é importante que a população saiba, esse sistema ele é administrado, ele é gerenciado pelo Ministério da Saúde lá em Brasília. É um sistema que é nacional, todos os estados utilizam esse sistema, é um critério para a dispensação dos medicamentos. Então, nós encaminhamos um pedido de uma resposta, de providência sobre o que está acontecendo, e ele nos encaminhar aqui a resposta, dizendo que desde o dia 24 de agosto estão iniciando um trabalho de melhoramento desse sistema. Eles reconhecem que a performance é muito baixa, ou seja, a lentidão, a oscilação, e nos garantiu que até o final do ano, essas melhorias no planejamento nesse sistema estará concluída. Infelizmente, é um sistema que nós, não só a população que precisa dos medicamentos, mas os estados que atendem essa população, aqui no caso são 14 atendentes, nós atendemos de 750 a 900 pessoas por dia, nós também ficamos refém desse sistema, então, lamentavelmente, o que nós temos feito é cobrado, é mostrado a nossa indignação, porque a gente reconhece que a população muitas vezes vem do interior, chegam aqui, não são atendidas. Então, o sistema está lento, está atendendo as pessoas, como vocês mesmos viram. Agora, está lento, não é um atendimento normal, digamos assim. Muito obrigado pelas informações, André. Então, é isso, Tiago. Enquanto o problema no sistema nacional não é resolvido, a população sergipana é obrigada a enfrentar esse tipo de problema aqui. Chega aqui logo cedo e já passa de uma hora da tarde e ainda tem que ficar aí aguardando. Segue com você, Tiago. Obrigado pelas suas informações, Leonardo. Obrigado aí, André Carvalho também. Agora, eu entendo perfeitamente que quando o assunto é tecnologia, a tecnologia é ótima, ajuda, ela veio realmente para fazer um adianto. Agora, não precisa ter, está refém da tecnologia. A internet é ótima. Agora, é preciso, pelo menos, pensar em um plano B, para que, num momento como esse, as pessoas não possam sofrer tanto. Porque, veja bem, é fácil raciocinar. Há um pane no sistema, há um pane nos computadores. Sim, e aí? As pessoas precisam de medicamentos. Estamos falando de salvar vidas. Não pode simplesmente ficar refém de um único sistema. É preciso criar um plano B, tá bom? Para que as pessoas não possam sofrer sempre como têm sofrido, tá bom? Apenas uma sugestão.